Tinha reuniões aqui no Leblon, o pessoal que queria promover o renascimento da Bossa Nova, porque a Bossa Nova estava desacreditada e tal. Tinha o pessoal do samba tradicional que se reunia, tinha o pessoal a favor da guitarra, contra a guitarra e tal. E houve uma reunião assim qualquer, acho que na casa do Sérgio Ricardo, que o Caetano me disse que eu fui, mas que eu estava... Então, se eu estava, provavelmente eu não me lembro, eu não me lembro de nada. Agora, eu fui em algumas reuniões em várias delas, eu estava com o Caetano que me falou. Você estava... Então, deve ter sido uma dessas reuniões que resolveram que eu fazia o tropicalismo. Quando apareceu o pessoal vestido de tropicalismo, eu levei um susto, falei, ué, que roupas são essas? O Gil, aconteceu o seguinte, ele me chamou para ouvir junto com ele, mas ele já conversava essas coisas comigo. Ele até, sob certos aspectos, estava mais avançado nos projetos de fazer uma mudança da natureza que nós mais ou menos viemos a fazer do que eu. O Gil, ele estava mais apaixonado pelo rock moderno do que eu. Ele sabia tudo dos Beatles, ele aprendia, ouvia demais. Eu ouvia, achava lindo, me interessava, achava instigante, mas eu queria fazer um negócio. Nós vamos dizer, a jovem guarda me inspirava mais do que os Beatles. Mas o Gil ia mais fundo nisso e queria mesmo fazer, chamou vários amigos nossos, compositores no Rio, antes, para fazer um movimento de, sei lá, de inserção da produção de música popular no Brasil, no mundo pop contemporâneo, de não temer a realidade do mercado e de ouvir os Beatles. Mas ninguém entendeu, ninguém se guiou, mas o Gil tinha essas ideias na cabeça. Depois de, enfim, dos impactos dos Beatles causados sobre nós, e de toda aquela música que eles traziam, que vinha junto com eles, o pop americano, o pop rock inglês, e a minha visita ao Nordeste brasileiro, enfim, com os impactos muito fortes também sobre mim, da música local, da música regional, das manifestações típicas da música nordestina. Tudo isso provocou em mim um desejo muito grande de revolver de uma forma mais generosa, mais ampla e mais ousada o terreno todo, revolver o terreno todo, arar de novo o terreno, replantar, semear coisas novas, trazer sementes novas, fazer os cultivares híbridos, misturar as coisas para dar plantas novas, misturar laranja com mamão, o abacateiro que amanhece será tomate, anoitece será mamão, que eu vim a fazer depois no Refazenda. Essa ideia da Refazenda já estava ali naquilo tudo. Eram os Beatles e Luiz Gonzaga, eram os Rolling Stones e Jorge Benjó, era a banda de Pífaro de Caruaru e o Jefferson Airplane. É assim, era assim que eu pensava, era assim que eu continuo, é assim que eu continuo pensando.